Visão geral dos sistemas SmartClean Monitor de colheita com SmartClean é um sistema exclusivo da John Deere que oferece aos produtores de cana-de-açúcar as ferramentas para tomar decisões agrícolas orientadas por dados para equilibrar o rendimento, a qualidade da colheita, a perda e a produtividade. As condições comuns de colheita geralmente variam muito de campo para campo e até de passagem para passagem. Fazer ajustes frequentes necessários para obter uma limpeza ideal com perda mínima de rebolos. Harvest Monitor com SmartClean escaneia o material da colheita no elevador para determinar o nível de resíduo e impureza vegetal, ao mesmo tempo em que detecta rebolos de cana que podem ser ejetados e perdidos se a limpeza for muito agressiva. Se o ventilador de limpeza estiver muito rápido, os rebolos de cana podem ser apanhados na corrente de ar e ejetados com a impureza vegetal. SmartClean usa sensores para detectar os rebolos que saem da câmara de limpeza e automaticamente reduz a velocidade do ventilador para alcançar um equilíbrio entre limpeza eficaz, evitando a perda de rebolos. Os principais componentes do SmartClean são o exaustor primário com sensor de velocidade, sensor de pressão do ventilador, sensor de perda de cana, sensor de impureza vegetal do monitor de colheita, sensor de velocidade do elevador e controladoras da máquina. As controladoras processam as entradas do monitor de impureza vegetal e sensores de perda de cana e ajustam a velocidade do ventilador de acordo com as configurações do sistema determinadas pela entrada do operador no monitor GreenStar. O sensor de pressão do ventilador fornece feedback correspondente à velocidade do ventilador para ajudar a controladora a fazer ajustes precisos na velocidade do ventilador conforme as condições mudam em todo o campo. Com o sistema SmartClean controlado eletronicamente, o status do sistema é comunicado ao operador com três ícones principais. Esses ícones aparecem na tela de configuração do exaustor quando o sistema SmartClean é ativado. Os ícones exibem o status da impureza vegetal no elevador, perda de cana e a estimativa de resíduos de campo. Os ícones de status são exibidos ao lado das barras do gráfico, nas telas de execução do SmartClean, relacionadas aos três parâmetros que são monitorados, e por fim, controlar o sistema SmartClean. Além dos três ícones separados, um sistema de codificação de cores é usado para transmitir a condição e o status de operação ao operador. Uma progressão lógica da cor de fundo do ícone de cinza para amarelo, verde e azul ocorre quando a máquina é iniciada e os sistemas são habilitados e ativados. O contorno do ícone e o padrão fixo ou intermitente definem ainda mais o status do sistema em várias etapas da atividade. Um ícone sólido com um contorno cinza indica que uma opção está desabilitada ou não está instalada no sistema. Um ícone sólido com um contorno preto indica que a opção está instalada, mas está desativada. Um ícone amarelo sólido com um contorno preto indica que o controle de função está ativado, mas a operação automática não está habilitada. Um ícone amarelo sólido com um contorno preto indica que a função está habilitada e pronta para a operação automática. No entanto, o exaustor primário não está funcionando e está impedindo a ativação da função. Um ícone verde piscando com um contorno preto indica que o controle de função e a automação estão habilitados. O exaustor está engatado no modo de trabalho, mas nenhuma cana é detectada no elevador. Um ícone verde sólido com um contorno preto indica que cana foi detectada no elevador. O circuito fechado de todas as entradas de detecção torna-se ativo quando a cultura está presente e o contorno do ícone muda de preto para branco. Um ícone azul piscando com um contorno preto indica que o controle de função e a automação estão habilitados. O exaustor primário está engatado no modo de trabalho e a função está controlando a velocidade do ventilador. No entanto, nenhuma cultura é detectada. Um ícone azul sólido com contorno preto indica que todas as condições operacionais necessárias foram atendidas e a cultura foi detectada. O circuito fechado de todas as entradas de detecção torna-se ativa e a função representada pelo ícone azul está controlando a velocidade do ventilador. Um ícone vermelho sólido com contorno preto indica que uma falha do sistema foi detectada e está ativa, impedindo que essa função atinja o funcionamento normal. Um código de problema de diagnóstico ou DTC será exibido ao operador.